Salve, salve galera, aqui é o Guetta, tô de volta aqui no BNG Drive com a nossa série Descendo a Serra Sem Freio E hoje eu tô aqui com mais um convidado especial, mano, o Microsoft tá aqui em Brasília, veio aqui na casa dos youtubers aqui, mano É isso aí, salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade total, hoje eu vou descer a serra aí e vamos ver o que que vai dar Eita moleque, essa série aqui já deu no que falar aí com o Zóio Gamer, o bicho é loucão E depois mano, se tiver muito like aí, a gente vai fazer um eu, o Michael e o Zóio É, vai fazer um campeonato Vai fazer um campeonato, três, nossa senhora, cada um por si, vai ser muito sinistro E hoje a gente tá aqui com a presença ilustre aqui do golzinho quadrado, golzinho GTI aqui, muito top, feito pelo nosso parceiro Breno E o Chevetão DL 1.6 aqui, vão ser dois carros aqui, cada carro, oh bicho, tem as manhas né Tem dois carros de cada aqui, que é justamente o meu e um do Michael, o do Michael, o golzinho, o azul já é o dele né, que ele gosta de azul Tem que ser né, velho E mano, vambora, meta aí O preto só pra dar de chavada É, o preto é o meu, meu Chevet, esse aqui é o meu Chevet É o seu, o branco é o meu O branco é o seu, show de bola Show de bola, então vambora E manos, vambora Pra quem não conhece a série, é só descer a serra sem freio, sem acelerar, mano É só isso, não tem nada demais E quem tem nada demais Nada demais, bem de boa Tranquilo, gente O carro desce tranquilo, ele não barra A sua mãe que acabou de tirar a carteira faz isso Faz isso, é facinho E mano, quem chegar mais longe ganha É isso aí, vambora Duas tentativas Duas tentativas, dois carros diferentes Vamos ver o que vai dar Vamos ver no que vai dar essa bagaça aí 15 mil likes, hein 15 mil, fácil Não, isso aí vocês batem fácil demais Não é de graça Aproveita, gente Que o like é de graça Vambora, o Chevette já começou como Cai no escape Calma aí que eu vou Arrumar ele aqui Corta Corta, corta Vambora, moleque Já vamos começar com o Chevette tão preto Que é pra dar sorte Vou parar ele aqui O ponto de partida é esse aqui Tem que alinhar o para-choque aqui Alinhou o para-choquezinho aqui Jogou na neutra Desligou o motor Porque é pra não ter choro Tirou o pé, meu irmão Vai com Deus Vambora, filho Chevetoso O começo é bem Tranquilo Bem tranquilo, bem de boa Você vem aqui Escutando a musiquinha Eu tô aqui na bolinha Olha aí, ó Se liga Só o ouro, filho Só a mão Aí tu faz a primeira curva aqui, ó Primeira curva pra esquerda Tu já dá aquela emocionadazinha Tu fala, ô curvinha Curvinha Mano Calma aí Ô, o Chevette não é muito bom não, velho De curva não Eu tô só juntando, velho Tranquilo, de curva Eu achei que o Chevette era de boa Pra fazer curva, mas não é bom não Agora é Agora que são elas Já joga um drift Ó, ó, ó Daí lá Uai, uai, uai Uai, uai Uai, que estratégia foi essa? É, Grand Tourism Eu não queria fazer isso Eu não queria fazer isso, mano Essa estratégia do Grand Tourism é muito roubada A gente começar a fazer ela Vou arrancar 5 metros na hora que você virar Não, vamos fazer o seguinte, então Já que eu fiz sem querer essa bagaça O que você acha da gente fazer valer nessa estratégia, então? Sei lá Demorou, vambora Vambora, então Vamos fazer valer na estratégia do Grand Tourism, então Nossa, velho, você tá embaladaço, mano Mas aqui é de boa, ó Ó, ó, ó Ó Não, você tá embaladaço Se eu tô com medo, deve ser ficar mais pra frente Ó, aqui é que é o bicho, mano Aqui tem gente Eita, berg Bora Vai Vai Aí tem que ir, pô, pô Cortar caminho aí Pode Isso eu não sabia não É, pô, é bom que eu já comecei aqui Você já viu que pode Mas você viu que tem uma pedra ali, né Você tem que tomar muito cuidado com ela Com ela Como é a primeira vez que você tá descendo Eu vou fazer o seguinte Se você bater na pedra Você pode ir de novo, velho Sério mesmo Porque aquela pedra ali é É zangada É zangada, é sinistra, velho Ó, chegou, passou na placa Né, vamos esperar parar e parou Ele chegou quase lá em Minas Gerais Bora lá então, Mike Vamos botar um golzinho Golzinho dá sorte Vai no golzinho então Vamos botar um golzinho pra dar sorte Golzinho azul então Demorou Tá no pique que tá no rolê Vamos embora Golzinho pra dar sorte Mano, já tô no jet Não é não, Guetta? Já tô no bando do passageiro aqui Mano, tremendo todinho Deixa eu já dar uma sentida Deixa eu já dar uma sentida Eita, bebê Vamos descer a Serra Sem Limite Aqui eu faço curva, rapaz Aqui é menino prodígio Aqui é vandito misturado com o The Rock, rapaz Eita, eita Ah, nem pegou, fi Nem pegou Vambora Só embalado Fazer a curvinha do Greturismo Essa curva aí é Mas vai lá, vai Será que tu vai dar foto? É Nossa senhora Tô chutado nela, velho Tô chutado Ai Foi mais ou menos Foi mais ou menos É, não valeu Foi bem de ladinho ali mesmo No rolê Pô, eu acho que não pode valer a curva do Greturismo não, mano Pra gente ver o capote mesmo O bagulho É, mas na moral Você viu que eu tentei jogar de lado E ele, tipo Pagou mesmo Tô nem aí pra você, entendeu? O Chavete fala Ah, não vou jogar de lado Não vou Tô nem aí pra você Vambora Ó, 75 Se eu pegar 100 aqui também Você pegou 99 aqui Eita Baladão Volantão torto já Torto aqui Já tá o volantão Já tá dando de lado já, rapaz Desalinhou o carro todinho Naquela partida ali Mas não é aquelas pipas Tá precisando do bambulinho Essa parte é É, quem sabe Vambora Vai dar eu Cuidado com a pedra, viu? Deixa comigo Inspirou na pedra Não mirei nada Não virou não Olha 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 Ah Ah, véi Ah, mano Olha o tanto que você foi, véi Ah, mas a minha ainda Com o golzinho É Mas não bati A sua ainda com o golzinho O golzinho pode ser que É que é gol versus gol E Chavete versus Chavete, tá ligado? Ah, então tá Demorou Então vamos embora Eu achei que era Eu achei que era valendo tudo Não Agora eu vou com Com o golzinho também Vamos ver O que que vai dar aí Mano O certo É tentar fazer aquela curva lá Sem bater, bicho Sem bater Porque quando você bate Igual você bateu O que que deu? Quando você bateu ali na primeira curva Seu carro desalinhou É Quando ele desalinha Ele fica freado Não tem jeito Tá alinhado, né? Aí 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 Não, vai É, vai desse jeito mesmo Bora, meu irmão Golzinho O negócio Seja que Deus quiser Golzinho vermelho No rolê aqui GTI, moleque Vambora Faz diferença Ser GTI Ser outro motor Que ele tá desligado Tá desligado Tá desligado Pode ser até motor de turbina Pode ter nem motor Não, se não tiver motor Aí fica leve demais Fica leve Vamos lá então Primeira curvinha O golzinho já é melhor Do que o Chevette Fazer curva O Chevette é meio Passado Vêi, na moral E essa curva aqui Eu vou tentar fazer Alguma coisa aqui Sério Vai bater Vai bater Vai bater Ah, não tem jeito Viu Parecia que ia Mas pegou a bundinha Galera, mete força aí Vai bater Não, mas não desaliou não Desaliou É porque você bateu De bunda Estratégios Estratégia Estratégia, velho Vamos que vamos Opa, sai da Isso, não Pega a pedrinha Pega a pedrinha Aí, daí Não pegou Não dá nada não Aí, essa aqui Tá te esperando Essa ali Ah, beleza Então Olha a parada de ônibus Lá vai Aquela ali é boa Aquela ali é top Duvido Pode até errar Porque vai tentar lá dentro Vambora 99, 100km por hora Vambora Vambora Tá batendo o meu caso Comendo mato Opa Ô, eu tô pegando Essas paradas aqui Toda vez Vamos aqui pelo mesmo lugar Vai ter que ter o desempate Vai ter que ter o desempate Nós pega o Opala ali É, o Opala O diplomatazão Vambora Galera Seja que Deus quiser, velho Vambora Eita Deixa eu tirar o freio Liga aí o bichão aí Não, aqui não ligar Já vou treinando Não, não vai ligar Não, já vai Beleza, então Vai, aí Não, eu tô querendo ver Você vai pegar no trânsito É, não vai me pegar não Não, quase pegou não Deixa eu pegar mais velocidade Uns 10 Vou jogar segundo dia Uns 10 Não, pode jogar primeiro mesmo É, não, mas acho que a segunda Também vai Não, não vai lá Ligou Não Não ligou não Vé, será que vai Não subiu no Há tempo Não sei Vamos lá Acho que não pega no tranco não Já pensou? A chave tá virada, sabe A chave tá desvirada pra baixo Vai, solta É, não vai, velho É porque a chave tá virada, saca Tá virada Tem que, tem que Tinha que virar a chave pra poder Então, vamos lá Pegar no tranco É, filho O barulho dele é doido Ó, tá retinho Aí Aí, tá massa Preparados? Bora É nóis, hein Meu Deus do céu Beg, vambora, galera Torce o Microsoft aí Desliga aí Desliga aí Aê Apesar de que não faz nenhuma diferença Se o motor tá ligado Porque o carro tá desengatado E eu li um comentário De um cara falando Ô, tem freio motor Pô, com o motor ligado Como? Se não tá nem engatado Freio motor, amigo É só se você tiver Camacho engatado Aí você tem um freio motor Não é nem moço Se não tiver macho engatado Ele não tá conectado Tô conversando, fiado Olha Deu bom Deu bom demais É melhor que eu Eu conversando com a galera aqui Não é nem freio motor É caixa na caixa, né É freio de caixa Não é freio motor É freio motor, não Freio motor Foi Bora, bora Agora É, vai dar na caixa Mas tá bom Vamos embora Desaleou muito? Ah, tá perfeito Tá perfeito Desaleou só um pouquinho É, tá dando de ladinho Bem pequenininho Eita, mãe Vai, bate Bate, rapaz Ó, ó Ó, parecendo o Schumacher Ó, ó Cê é louco Pã, 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 pã Pã, pã, pã Muleque Vambora Ó É agora, pai Já pensou se esse Chivete Passa no seu, mano? Meu Deus do céu Eu vou rir demais Vai ter que ter revanche Vai ter que ter revanche Vai ter que ter revanche Tá lá fazendo A blitz, mano Do bagulho Pior que é meu Vai ter que desviar Ó os obstáculos, meu Vem Opa É eu É eu, Begg Tá vindo É eu Tá vindo Sobe Tá vindo Não, não, não Para Tá bom, Mike Tá bom, tá bom já Pode parar Não, para, 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 para Ele vai passar, velho Ele vai passar Eu não acredito não Ele vai passar Não, mãe Poxa vida, velho Que isso, velho Não, mitou Caraca, não, mitou demais, velho Mitou, mitou Eu achei que não ia passar Eu também achei, não Eu achei que não ia passar Mas na hora que eu vi subir Na 40 km por hora Eu falei, ah Vai dar bom O Santo ajudou, vai falar Ajudou, ajudou Galera, aí, ó Chivete branco, ó Do Santo Do Santo O Preto, ele O Zuzinho também levou O Zuzinho também Pô, velho Caraca Esse vídeo tá cabuloso mesmo Vão ter que fazer um campeonato, galera Vai ter que fazer Tem que ter muito like Então, mano Esse foi um vídeo Pra teste do Michael Vamo lá, galera Meta de 15 mil likes Se bater 15 mil likes Nessa bagaça Eu vou trazer o Zóio e o Michael Que aí a treta vai ser doida Campeonato Campeonato de Opala, moleque Top Vai ser sinistro É nóis Então, estrala o like E falou Fui Eu nem falei Eu nem falei que teu canal Tava no final Vai tá aparecendo Vai tá aparecendo É, tá aparecendo aí Clica aí no canal Clica aí É nóis Falou, gente Com Deus Tchau, tchau Tchau